Por que Copywriting paga tão bem? Muita gente não entende, né? Fala assim, nossa, que absurdo, eu vou pagar, às vezes, 50 mil numa carta de vendas. Nos Estados Unidos, uma carta de vendas, às vezes, chega a custar milhões, milhões de reais, tá? Milhões de dólares. Por quê? Porque o... Dois pontos. Uma mudança na Copy pode fazer um projeto que faturava 100 mil, faturar 120 mil. Então, você coloca 120 mil, aumento de 20%, em um ano, isso vai se traduzir em 240 mil. Então, se eu paguei 40 mil pro Copywriter melhorar minha carta de vendas em 20%, eu ainda lucrei 200 mil em cima dele. E, cara, às vezes, pra ele fazer essa mudança de 20%, ele não gastou nada de tempo. Só que ele fez resultado. Então, Copywriting paga bem, porque não é o quanto de tempo que você investe, mas a transformação que você gera e o resultado que você traz com a transformação que você fez. É isso que mais importa para a vida de um Copywriter. Esqueça tempo, pense em resultados e performance.